Oi gente, eu sou a professora Dani e estamos juntos para mais um vídeo. E hoje nós vamos falar sobre uma comunidade tradicional que tem lá no Monte Alegre, aqui em Cachoeiro de Pepe Mirim. Só que antes eu gostaria de explicar para vocês o significado de duas palavras, quilombo e quilombola. Quilombo quer dizer um local de pouso, um local de descanso, um acampamento. Mas no Brasil o significado dessa palavra é local de escravos foragidos, tá? Tá? Quilombolas são as pessoas que vivem nesse local. Então quilombo é o local, quilombolas são as pessoas. E para vocês entenderem melhor como surgiram os quilombos, eu vou contar um pouquinho dessa história, tá bom? Então, na época da escravidão muitos escravos fugiram. E eles precisavam de ir para lugares seguros, locais que eles não fossem encontrados. Geralmente eles entravam nas florestas e quando eles encontravam um local que eles se sentiam seguros, eles montavam um acampamento e muitas das vezes permaneciam ali. O que acontece? Quando a escravidão acabou, essas terras foram vendidas como se ninguém morasse lá. Não tiveram o menor respeito por essas pessoas. Simplesmente venderam as terras e eles ficaram sem nenhum lugar para morar. Tempos depois, lá em 1988, uma lei garantiu o direito a essas pessoas. Garantiu o direito a essa terra, tá bom? Então quem foi morar lá? Quando você provava que você era filho de um escravo, né? De um escravo, quando você até hoje, se você provar que você tem essa descendência, você consegue ficar nessas terras, tá bom? E aí o que acontece? Eu conheci a Dona Maria Laurindo, lá no Monte Alegre. Ela é uma quilombola, uma pessoa maravilhosa que vai contar exatamente como é viver num quilombo, vai contar como é a cultura, quais são as festas, vai explicar para vocês sobre o cachambu, tá bom? Então, bora lá conhecer a Dona Maria? Bom dia do seu bisavô, como que tudo começou aqui para a gente, para eles entenderem como que vocês moram aqui, por que vocês têm direito a essa terra? Conta aí um pouquinho, rapidinho para a gente. É que nós moramos aqui nessa terra por causa... Essa terra foi conhecida por... Visto por causa do negoadão. Ele era um escravo, trabalhava na fazenda Cafundó. Ele dormia no tronco, saia do tronco e ia para a sanzala. Saia da sanzala, entrava, vinha da sanzala, entrava no tronco, ficava no tronco outra vez. Aí quando... Aí o povo fazia, vinha cá, reclamava com o patrão dele que ele teve na sanzala. O patrão nunca acreditava que ele esteve na sanzala porque ele deixava... Ele dormia no tronco. Troncado, né? No cadeado ali. No cadeado, no tronco. E ele conseguia fugir assim mesmo. Encorrentado. E ele saía, ele fazia a oração, saía e ia lá, pegava o cavalo do patrão, ia lá para a sanzala, voltava, amanhecia no tronco. Então, lá um belo dia, muito depois, passado, passado muitos anos, aí ele matou uma cobra de madrugada quando ele veio da sanzala. Aí quando chegou, quando chegou de manhã, que o povo foi para o serviço, aí ele disse que falou. Chegou na fazenda, falou que tinha uma cobra lá que tinha matado. E ninguém sabia quem tinha matado, né? Aí chegou, aí o patrão chegou contando para ele. Ele estava no tronco. O patrão contando para ele que o pessoal chegou e viu a cobra lá no caminho que alguém tinha matado. Mas era, disse que naquele tempo era o tal do Surucu, né? Uhum. E ninguém acreditava que, ninguém sabia quem tinha matado. Justamente quem matou a cobra. Foi ele. Então, nesse meio tempo aí, disse que o patrão falou para ele, ele ficou assim, não queria falar, explicar o patrão que foi ele que matou a cobra. Depois ele falou para o patrão, em tal lugar, assim, assim, o patrão é, lá, assim, assim, assim. Ele falou, é lá mesmo. Aí disse que ele ficou quieto, depois ele falou, quem matou foi eu. Aí disse que o patrão falou, ah, então é você que é o brigão, é, vai para o baile na sanzala. Aí, daquele dia para o diante, ele já não, o patrão não botou ele mais no tronco, porque não adiantava, porque ele era errado mesmo. E o patrão, o patrão tinha como, não, ele não fazia isso. Mas o povo cramava, que ele foi lá, brigou, dançou. E o patrão, não, não, ele não. Não, não, ele não. Não, não, ele não. Ele dormiu no tronco, amanhã, botei no tronco de tarde, fui lá de manhã, soltei ele, não, ele não. Ele nunca acreditava. Então, na nossa família, onde que nós somos da família espírita, porque minha avó era espírita, meu pai era espírita, minha mãe era espírita, meus irmãos, meu irmão é espírita, tem duas irmãs a mais, uma mora no Rio de Janeiro, a outra mora no Cachoeiro, era espírita. E agora, tem um bocado na crença, um bocado na espírita, mas eu, eu, também, desde criança, a gente segue também a igreja batista. Justamente, quando a gente começou a ir na igreja crente, era lá em Cafundó. O meu tio, era da igreja lá de Cafundó. Então, ele pedia, pedia, mandava auxílio dele, pedir para a gente ir com eles. Aí, o meu pai e minha mãe deixavam, a gente ia. E justamente, uma igreja batista, que tem ali, na beirada do caminho, que tem uma messiaria, eu comecei naquela igreja do chão ao tempo. Então, é meio que uma mistura. Mesmo que quem vai à igreja, tem essa coisa ainda do espiritismo, né? mesmo que a senhora vá à igreja... eu não tenho recepção de nada. Se eu chegar na sua casa, se tiver uma reza, ali eu cisto. Se tiver um curto ali, eu cisto também. Eu não faço separação. A minha religião não é proibido assistir a sua, não. Agora, o que tem na religião? A gente tem que ter respeito. Gente, esse aqui é o centro, que fica no quintal da Dona Maria Laurinda, no São Jorge. Ah, e tem uma biblioteca aqui dentro. O livro tá aqui, Dona Maria? Pra eu mostrar. Só pra... Não, se tiver difícil, pode deixar. Não, não. Só pra eu mostrar pra pessoal. gente, olha quantos livros. Ó, o Sarney aqui. Eu ganhei dois livros de Sarney. Ó, todas as faces de Maria. História de Maria Laurinda Adão, Mostra o Cachambu de Santa Cruz, Comunidade, Eu tô lendo por aqui pela Comunidade Quilombola de Monte Alegre em Cachoeiro. Que legal. Então, se quiser comprar... Aí, esses aqui, esse aqui é o Jongo. O Jongo que a gente canta. Esse livro aqui. Negras, né, o nome do livro. Aí, a senhora recebeu, a senhora ganhou esse livro, né? Uhum. Aí, tem a minha foto aqui também. Que legal. Minha foto é essa aqui. Gente, muito interessante. Esse livro tem negro de todo o Brasil. Gente. Aí, a senhora ganhou de quem? Lá, tem o nome do rapaz aí que... Eu vou ler ele. Que... Olha, essa aqui é a Dona Maria Laurinda. E esse livro foi de quando? Ei, esse livro tem muitos anos comigo. Aqui tá aqui, Comandante e guardião de um dos mais antigos e tradicionais Cachambus Capixabas. Herdeiro e legítimo representante dos versos e ritmos da Comunidade Quilombola de Monte Alegre, no distrito de Pacutubo, em Cachoeira de Itapemirim, no Espírito Santo. A senhora é a guardiã do Cachambu daqui, né? Uhum. Sou. Muito interessante. Eu tô muito feliz de ter vindo aqui. Um dia você vem mais... Quero vir durante o dia pra gente conhecer... Conhecer o lugar. O lugar certinho, ver. Quero voltar aqui de verdade mesmo. E essa foi um pouquinho da conversa que eu tive com a Dona Maria Laurinda. Foi assim, maravilhoso. Tô maravilhada até agora. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais, pode entrar no Google, pode entrar no Facebook também, escrever Maria Laurinda que vai aparecer a vida dela. Se sentirem vontade de adquirir esse livro aqui, olha, lá no Monte Alegre ela vende o livro, custa 30 reais. Caso vocês não consigam queira ir até o local, alguma coisa assim, deixa aí nos comentários eu consigo o contato dela pra vocês, envia pelo correio. mas é muito interessante, é bem interessante vocês conhecerem mais. Não dava pra aprofundar mais o vídeo, mas tô feliz em partilhar isso com vocês, ó. Beijos e até a próxima! tchau, tchau, tchau.